A papada incomoda, né gente? Então, três dicas para tratar a papada. Dica 1, tratar a gordura localizada. Pode ser com alguns aparelhos que congelam essa gordura ou mesmo aplicação de algumas substâncias. Dica 2, tratar a flacidez com aparelhos como a radiofrequência e ultrassom microfocado e também injeção de substâncias que promovem a produção de colágeno, como o ácido polilático e hidroxapatita de cálcio. Dica 3, tratar a qualidade da pele com lasers. Existem vários lasers que deixam a pele mais bonita, mais viciosa, com menos mancha, produção de colágeno e um aspecto mais brilhante.